É a falha de comunicação com o cliente, isso é um erro que pode fazer o vertical ser mal sucedido porque ele não atingiu os objetivos que o cliente tinha quando ele te contratou, quando ele te chamou. Se você não entende direito o que o cliente quer e se você não consegue explicar para o cliente o que você vai entregar para ele e ele pode ter uma ideia completamente fora da realidade, uma expectativa completamente além do que você pode executar, ele vai ficar chateado, ele não vai ficar feliz. A gente tem que deixar muito claro para o cliente, por exemplo, se o cliente está instalando o jardim vertical dele, se ele te contratou para instalar no começo do outono, você tem que falar, olha, você tem que estar ciente que o teu vertical vai demorar para começar a crescer, porque a gente está plantando no começo do frio, se você mora em uma região fria, ele vai demorar muito mais do que se fosse no começo da primavera. Então, pode ser que você passe o outono inverno inteiro com o vertical meio acanhado, às vezes ele pode sofrer com uma geada, como teve casos aqui, só que chega na primavera e ele explode. O meu, depois que ele está nesse porte, ele pode passar, quantas geadas for, ele pegou menos 5 graus, ele está lindo aqui, menos 5 graus, foi o ano mais frio da minha vida aqui em Curitiba. Nunca fez tanto frio em Curitiba como fez esse ano. Então, o cliente tem que estar ciente, ele tem que estar ciente também, que se ele comprou, se ele pagou por esse vertical com plantas mais jovens para gratiar, ele não pode querer que o vertical seja pronto no dia da entrega. Ele tem que estar ciente, por mais que ele tenha comprado só plantas adultas, que quando você planta o vertical, ele ainda não funciona como um vertical, as plantas não funcionam como integradas em harmonia. Ele fica tudo descabelado, porque cada planta tem um hábito de crescimento, está tudo de um jeito diferente, assim, daí, à medida que elas vão se adaptando ao mesmo local, que tem a luz vindo na mesma direção, todas as folhas vão se virando para a mesma direção, buscando a luz do sol, daí fica aquele vertical harmônico, por mais que ele seja de ângulo, por mais que ele seja um monte de espécies diferentes, todas as folhas buscam a luz na mesma direção, e daí que fica bonito, todas as coisas...